Eu já quero que você tenha, que é meu amor, amor de quem é Eu já senti, eu já senti, eu já senti, eu já senti Que o que é? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que isso seja muito bom Bom dia Brasil, bom dia! Então, hoje vou assistir essa música que você está pedindo Amor de quem querida? Amor de quem é? Eu amei essa canção, me identifico com essa canção Eu me representarei Então, mil desculpas por não fazer esse vídeo mais rápido Estava um pouco deitado, né? Estava deitado, deitado Querida! Estava morindo, ok? Então, mas eu fico me louco hoje Todavia tenho um pouquinho de cozinhar aqui, mas estou me louco Então, vamos assistir a... Porque quero que você tenha Que meu amor, amor de quem é? Eu senti, eu senti... Ai, eu senti... Ai querida, essa canção me toca Vamos lá! Mas, por direitos de autores, você não vai poder ouvir a música muito Então, você sabe querida, que aconteceu com o meu outro canal Então... Vamos! Ai querida, quem é esse homem? Ai querida, quem é esse homem? Então, ele é quem engana, hein? Ok? Ok, bitch, come... Uh, yes, Pablo! Ai gente, toda uma mulher! Ah! Quantos homens ela tinha? Nada menos diferente... Oh! Ai gente, esse é um look querida, yes! Só ela está dizendo que ela é muito puta, né? Então, ela está dizendo que é melhor assim querida, é melhor ter muitos homens Porque, então, eu entendo Ai, yes! Vivi a vida assim querida! Quem não goste... Bye querida! Ai, yes! Que meu amor! Oh gente! Quem é esse? Que meu amor! Oh, yes! Oh my gosh, yes! Eu senti, eu senti, eu senti, eu senti, eu senti, eu senti Ai, oh gente! Amei os cabelos de Pabla! Eu gosto desse color... Uh, yes, bitch! Ai gente, toda mulher de casa! Se salve é essa merda... Então... Ai, pavô! Ai gente... Todas as quem... Oh, yes! Querida Ai, gente Então, viva sua vida, querida Por que estou? Yes Yes, bitch Oh, she's glowing Oh, my gosh, Pabla Gente, ela me representa Eu sou ela Eu senti Ai, gente, eu pego com todo mundo também I am senti Ai, yes Yes, bitch Ai, yes Mulher, querida Oh, wow Yes Ai, Pabla Sua bunda, querida Como o Pabla tem essa bunda, querida? Não entendo, Brasil Ai Ficou muito lindinha Toda mulher É tudo? Eu quero mais Ai, não Querida O que aconteceu? O que está acontecendo, querida? Parece que a música ficou muito rápida Foi tudo? Ok Gente, espero que você gostou da minha reação Amei a música Desde o primeiro momento Momento Que eu ouvi a música Quando ela disse Amor de quenga Amor de que querida Amei Também Eu gostei no vídeo Eu penso que foi sensual Mas não foi muito Como se diz em português? Eu vou dizer em inglês Not over the top It was very clean Como se diz isso em português? Que foi Porque Não foi muito Chato Mas ficou muito Muito profissional Não ficou muito Vulgar Vulgar Feio, né? Como se pode dizer? Ai, gente Vocês entiendem, né? Mas ficou muito 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 Profissional Meu português Para ir Ai, gente Por amor de Deus Então Amei Se você gostou Não esqueça de deixar um like E Eu vou postar meus outros vídeos Que vocês estão pedindo muito Lumila Também Samaria Samaria Quem outra mais? Por agora Creo que são As únicas duas Que vocês estão pedindo mais Lumila Nova música E Samaria Samaria E Outro menino O nome dele é Diogo Diogo Diago Não sei Deixame saber Mas Deixar um like Comentar Escribir Vocês sabem Querida E Hasta a próxima Chao Ok